Dentro do possível, temos trabalhado bem e fisicamente muito bem. O pessoal que já estava em repouso, a descansar da época, há duas, três semanas, eu estava há um mês, agora estamos a retomar os trabalhos físicos e técnicos. É uma primeira semana de voltar a entreusar com os legas de seleção, mas está a correr bem. O Futebol andei já há dias 16 e 17, o que nos dá muito pouco tempo de trabalho todos juntos. Como os campeonatos acabarem muito tarde, temos o grosso dos atletas que só chega na próxima segunda. Acostumidade, sensivelmente, por cinco dias de preparação, e por isso vamos tentar fazer o nosso melhor. A Holanda também está na mesma situação, apesar de já estarem a trabalhar, por exemplo, há uma semana atrás. Mas vai ser um jogo, não sabemos bem o que é que vamos esperar, eles também não sabem o que é que vamos esperar de nós, por isso vai ser o primeiro jogo em que nos vamos conhecer e de certeza que vão ser dois jogos de poder grato. Estou que faltam duas semanas até à Eslovénia, três semanas. É bom que dois jogos com a Holanda que são para a Liga Mundial, mas que servem também como jogos de treino, no fundo, porque o nosso principal objetivo neste momento, acho que estamos todos já com a cabeça no apuramento europeu, apesar que com a Holanda queremos vencer os dois jogos, porque temos que aproveitar o fator casa. E depois os jogos com os amigáveis com a Espanha, entre a Holanda e a Eslovénia, também vai ser mais um bom teste para nós. E aí E aí